Eu acho que a cada dia eu quero aprender um pouco mais. Cada dia é o meu primeiro dia. Hoje vai ser o meu primeiro dia de trabalho de novo. Porque a cada dia a gente tem que aprender um pouco. E você tem que trocar essa experiência, porque não adianta. Você falar, eu sei tudo. A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. A vida é uma eterna escola. Então eu vejo isso muito aflorado dentro da CCRI como um todo, na questão de mobilidade. O próprio indivíduo, colaborador, ele tem essa oportunidade de crescer. Imobilidade humana é enxergar as competências, é identificar o que as pessoas podem fazer. E é importante para todos nós. O aprendizado que se tem aqui é fenomenal. Eu diria que é um MBA por semana. Eu tenho muita gente hoje graduada em nível superior. Eu tenho muita gente hoje graduando. Eu tenho muita gente hoje já com pós. Então isso é uma coisa que eu prezo muito, porque você valoriza o trabalho, você cria valor para as pessoas, agrega valor para a empresa, e agrega valor também para o trabalhador. Agrega valor para essa pessoa que vem todo dia estar conosco aqui. Então a importância que a gente tem para a comunidade, a importância que a gente tem para cada cidadão, ela é muito grande. Quero aprender muito mais e ajudar os próximos, meus colegas de trabalho. Posso até pensar em fazer a faculdade, para ser uma engenheira. É, vai que é. É, vai que é.